Meu avô já falava que mais importante do que o dinheiro é o legado, entendeu? Queria dizer, meu pai também tinha essa mentalidade. Hoje em dia, se você parar a pensar, quanto mais velho você fica, você menos se se preocupa com o dinheiro, você se preocupa mais com o resultado das coisas. O dinheiro acaba sendo uma consequência daquilo que você está fazendo. Se você está aqui fazendo o Blumencast, você está mais preocupado com o resultado que isso vai te trazer do que com o resultado financeiro que você pode esperar disso. O financeiro vai aparecer quando tiver que aparecer. Consequência. Vai ser uma consequência. Porque eu estou na mesma parada que tu, cara. Eu estou ganhando menos do que quando eu era CLT. Você entende. Mas é, cara, é um processo. É um processo. E você vai construir esse processo. E a paixão move, cara. E é por isso que tu também, cara. Tu falou, tu é apaixonado por carro. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas calma aí, cara. Cara, eu não sei te explicar a satisfação que eu tenho daquilo que eu faço. Entendeu o que eu quero dizer? Pode ser que você tenha uma satisfação parecida com o Blumencast e não consiga me exteriorizar a isso, entendeu o que eu quero dizer? Mas as pessoas acabam não entendendo que isso é tão importante quanto só a grana. Só que a grana não vem para poder te trazer status ou te trazer poder. Ela vem para te trazer conforto. Para mim, dinheiro hoje, cara, é só para uma coisa. Se eu tivesse muito... Cara, você tem muito dinheiro? Eu tenho muito dinheiro. O que você teria? Eu teria um galpão cheio de carro, entendeu o que eu quero dizer? Para quê? Para porra nenhuma, cara. Entendeu o que eu quero dizer? Não para porra nenhuma. Eu queria ter um monte de carro, entendeu? Sabe assim, você pega gente aí que tem casa de praia, casa aqui, casa ali, casa lá. Não me enche os olhos, entendeu o que eu quero dizer? Não me deixa essa necessidade. O que preenche é o carro, né, cara? Cada um tem a sua paixão. Eu tinha um... Eu não vou dizer amigo, mas ele acabou se tornando um grande amigo, assim, de... Era um cara que eu tinha um grande respeito nos Estados Unidos, que é o Tom. Mas o Tom, ele era um cara que, pô, teve um pai alcoólatra, que batia nele pra caceta, que não sei do quê. O cara, com 20 e poucos anos, ele descobriu a paixão pelo silo. Meu... Como é que uma pessoa gosta de silo? Porra. Como é que você explica a pessoa gostar de silo? É. Uma parada ali, quadradinha, pequenininha. Que hoje mesmo não serve para nada, né? Silo, cara. Aí, pô, o Tom, ele é hoje um grande empresário nos Estados Unidos. Ele é dono de 30, 40 ônibus de escola. Uhum. Entendeu o que eu quero dizer? E fui na casa dele. Ele me convidou para pedir um churrasco na casa dele. Um American Barbecue. Né? Churrasco de salsicha e hambúrguer, entendeu o que eu quero dizer? Naquelas... Naquela churrasqueira americana. Né? Aí ele falou, nada, vou te mostrar uma parada que eu não gosto pra quase ninguém. Pô, beleza. A casa do cara, meu irmão, deve ter aproximadamente uns 700 metros quadrados de área fechada, não área de terreno. Cara, tem cinema. Cinema mesmo. Tela com projetor, com mesa de cinema, pipoqueira, geladeira com refrigerante dentro, negócio de algodão doce. Parada assim, tô te falando um negócio top. Surreal. Surreal. Que pra gente é coisa de ultramilionário. Ele é um classe média alta, entendeu o que eu quero dizer? Caralho. Aí eu já achava ele um cara legal porque ele tinha um Corvette, entendeu o que eu quero dizer? Aí, pô, ele falou, vou te mostrar um negócio que eu não gosto pra quase ninguém. Aí ele, pô, abriu. Ele tinha uma escada, subiu um pro segundo andar. A casa americana, tudo é refrigerado com ar-condicionado. Aí ele pegou uma porta. Na porta tinha um teclado, ele digitou lá os números da porta, que tinha uma senha, abriu a porta. Cara, a temperatura nitidamente variava de fora pra uns 24 graus, pra dentro pra uns 18 graus. Mais frio mesmo, parecia uma geladeira. Eu que sou caloreano, você tava sentindo frio ali dentro. Aí ele entrou, fechou a porta, tinha uma segunda porta. Uma segunda porta. Essa não tinha, só abriu pra gente poder não ter problema. Choque térmico. Choque térmico. Entramos. Juro, cara. Era uma sala do tamanho dessa sala aqui, mais ou menos, só de armário na parede com gavetas e selos. Caralho. Do mundo inteiro. Ele tinha selo da época do Dom Pedro. Nossa. Selo da época de não sei quem, do Austin. Selo não sei do que, do que lá. Cara, aí ele falou, não, isso aqui é o meu tesouro. Meu Deus. Aí ele tinha um caderno assim em cima, um caderninho em cima, com todos os selos que ele tinha anotado, e ele tinha no final do caderno anotado o valor dos selos. O cara tinha 700 mil dólares ali em selos, cara. Caralho. Aí eu te faço assim, qual a diferença entre a loucura e o gosto? Exatamente. Todos nós, cara, vamos querer fazer alguma coisa quando eu ficar mais velho, que pra maioria das pessoas já fala assim, cara, que cara babaca. 700 mil dólares num quartinho. Eu vendi essa porra toda, comprava dois Porsche e tava felizão. Mas entendeu o que eu tô querendo dizer? Exatamente. Mas pra ele, dois Porsche não era nada. Aí o cara que tá lá no trailer, que vendeu a casa toda e botou tudo num trailer, tá te vendo com dois Porsche e falando, meu, que cara babaca. Por que o cara não comprou um arco mais caro, entendeu? Exatamente. E aí cada maluco com as suas paixões, né, cara? Você entende. É isso aí, cara.